A visita de Ken Yaman a Belgrado significa muito, no mundo de hoje, as pessoas têm medo de muitas coisas. No entanto, Ken Yaman tem uma atitude que transcendeu a questão do medo. O ator recentemente se encontrou com seus fãs em Belgrado e atraiu grande atenção. Em primeiro lugar, Ken Yaman, que recebeu atenção de todo mundo depois de ser conhecido por participar de séries de TV na Turquia, agiu de forma destemida. O ator, que teve uma explosão de autoconfiança, não se preocupa com a popularidade. O ator, que não se perde e não compromete sua personalidade, sabe que está no caminho certo com o forte apoio que recebe de seus fãs. Ken Yaman se encontrou recentemente com seus fãs em Belgrado. As demonstrações de carinho das centenas de fãs que cercam o ator dispensam comentários. Além de Ken queria tirar uma foto com Ken Yaman, a autoconfiança do ator valeu a pena. O ator, que adora descobrir coisas novas, também correu um grande risco com a decisão de continuar sua carreira na Itália. No entanto, Ken Yaman não tem medo do que a vida traz, então ele obteve sucesso em pouco tempo. O grande interesse dos fãs durante a visita a Belgrado provou mais uma vez que o ator está no caminho certo.